Boa tarde a todo mundo. Para me apresentar, meu nome é Flávio Pripas, eu sou empreendedor digital. Hoje eu lidero uma iniciativa de fomento ao empreendedorismo no Brasil chamada Cubo. E eu queria convidar todo mundo para a gente fazer uma reflexão sobre o futuro do dinheiro, que é uma coisa que está passando por uma mudança. Para a gente começar a fazer essa reflexão, eu queria que a gente voltasse 25 mil anos no tempo. 25 mil anos quando a gente morava ainda em tribos. E quando a gente morava em tribos, tinham muitos caçadores nessas tribos. Se você fosse um caçador e você, por exemplo, fosse caçar um búfalo, o que ia acontecer? Você ia chegar com aquele búfalo, iam chegar pessoas da sua tribo e iam falar me dá um pedacinho do búfalo para eu comer, eu tenho que me alimentar. Você ia dar um pedacinho para um, ia dar um pedacinho para outro, ia dar um pedacinho para outro. E nesse processo você ia ter que lembrar aquela pessoa está me devendo um pedacinho desse tamanho, aquela pessoa está me devendo uma orelha, aquela pessoa está me devendo uma bochecha do búfalo, e assim por diante. E cada uma das pessoas tinha que pensar o que elas estavam devendo para o caçador, para aquele cara que tinha pego o búfalo e começou a distribuir. É interessante que as pessoas são muito criativas. Então, ainda 25 mil anos atrás, quando o pessoal começou a fazer esse tipo de troca, eles falaram, olha, é muito difícil a gente ficar lembrando quanto que você me deu de búfalo, quanto que eu dei, o que eu estou te devendo, o que eu não estou te devendo. Às vezes eu podia te pagar, por exemplo, com artesanato, às vezes eu podia te pagar fazendo uma fogueira. Vamos tentar utilizar alguma coisa que funcione um pouquinho melhor. Por que a gente não utiliza beterraba? Na nossa tribo tem muita beterraba. Então, a gente vai utilizar as beterrabas que existem na nossa tribo. Quando você caçar um búfalo, eu vou pegar uma beterraba e vou trocar por um pedaço do búfalo. Se você quiser alguma coisa de volta, se você quiser comprar um artesanato meu, você, em vez de pegar o búfalo, porque o búfalo sumiu, todo mundo comeu o búfalo, você pode pegar as beterrabas que eu te dei e você pode comprar um artesanato, você pode me pedir um favor, você pode pedir, sei lá, para eu limpar a sua casa e assim por diante. E dessa maneira, com beterrabas, o comércio, a troca entre as pessoas, a interação entre as pessoas, ela começou há 25 mil anos atrás. E não foi só beterraba que foi utilizado. Durante a história foi utilizado beterraba, foi utilizado sal, foi utilizado trigo, foi utilizado cevada, várias formas de troca foram utilizadas, até que o comércio, ou as trocas, as interações, ela começou a extrapolar a tribo. As tribos começaram a fazer comércio entre as tribos. e às vezes uma tribo era muito rica em beterraba, a outra tribo era muito rica em outra coisa e não dava para usar a mesma forma de troca. O que o pessoal fez? Começou a pensar o que eu poderia utilizar para ter uma forma de intercâmbio de produtos, mercadorias, serviços, que fosse comum. Então, há algum tempo atrás, o pessoal começou a usar, por exemplo, ouro. Ouro é uma outra forma de intercâmbio. Começou a cunhar moeda, começou a usar para pagar conta. E foi muito interessante esse processo, porque ouro, ele trazia uma característica que toda forma que você denomina alguma coisa que pode ser utilizada para troca, traz muito bem, que é principalmente escassez. Se tem escassez, você consegue utilizar, não é todo mundo que tem ouro no bolso, então aquilo acaba ganhando algum valor. Ele é transportável, não em grandes quantidades. Ele é divisível, você pode ter uma barra grande, você pode ter uma barra pequena. E assim foi um processo. O mundo evoluiu, o ouro, o comércio começou a andar muito mais rápido, ficou difícil de utilizar ouro. Lá atrás, ainda na Idade Média, um pouquinho por volta desse momento, começaram a existir pessoas, ou instituições, ou o embrião do que hoje são os bancos, que eles trocavam ouro por um certificado, um depósito, um certificado, uma carta, como se fosse uma carta de crédito. Você tem essa carta, você pode pegar aquilo, vale tanto em ouro, e isso começou a ser utilizado no comércio, no mundo inteiro. Daí, disso foi o embrião da ideia do que a gente conhece por dinheiro, e assim por diante. A população no mundo é muito criativa. Tanto que chegou uma época, no século XVII, que as tulipas foram trazidas da Turquia para a Holanda. E no século XVII, quando as tulipas foram trazidas da Turquia para a Holanda, os nobres holandeses, os nobres europeus, eles se apaixonaram pelas tulipas. Eles nunca tinham visto flores tão coloridas, flores tão bonitas. O que eles começaram a fazer? Eles começaram a comprar aquelas tulipas. E uma tulipa, ela acabou valendo, como tinha os nobres que queriam comprar as tulipas, ela acabou valendo muito dinheiro. Uma tulipa chegava a valer 1.200 florins da época, que era praticamente o preço que você pagava para ter uma casa no centro de Amsterdã. E as pessoas sempre são muito criativas. Começou uma corrida para as pessoas comprarem tulipa, e a tulipa florescia, o botão florescia só na primavera. O que as pessoas faziam? No inverno, as pessoas emitiam certificados que valiam uma tulipa que ia florescer só na primavera. Então, aquele certificado, uma pessoa comprava por 1.200 florins e no dia seguinte, tinha uma pessoa que queria comprar aquele mesmo certificado por 1.300 florins. Então, ele vendia o certificado. As pessoas são muito criativas. O que as pessoas faziam? Elas pegavam um empréstimo de 1.200, florins. Eu não tinha dinheiro. Eu tinha zero dinheiro. Eu estava falido. Mas eu pegava um empréstimo de 1.200 florins e no dia seguinte vendia por 1.300 e eu ganhava 100 florins de um dia para o outro. E começaram a fazer isso, começaram a fazer isso, começaram a fazer isso, até que descobriram que tinha muita gente vendendo certificado de botão de tulipa e que não tinha tulipa para ser entregue no final. E nós tivemos uma das primeiras grandes crises do mercado financeiro global, que foi a crise das tulipas holandesas. Um monte de gente... Isso é verdade. Existem estudos científicos sobre isso. Uma das primeiras grandes crises do mercado financeiro foi a crise das tulipas holandesas, porque as pessoas vendiam coisas que elas não tinham. E o mundo não evoluiu tanto lá do século XVII até hoje. Na verdade, essa história se repetiu muito. Cresce da Bolsa de 1929. O que aconteceu? Na época, no final da década de 1920, o mundo era um mundo muito novo. Você tinha as ferrovias, você tinha o rádio, você tinha as primeiras companhias aéreas. A Bolsa de Valores americana estava evoluindo demais. E grandes grupos se organizaram para poder manipular a Bolsa de Valores. E tinha muita gente que fazia a mesma coisa. Como a Bolsa estava evoluindo e como tinha uma crença popular que a Bolsa só ia subir, tinha gente que pegava um grande empréstimo. e, ah, vou emprestar 100 dólares. Vou colocar 100 dólares na Bolsa, no dia seguinte vou vender por 120. Eu consigo pagar meu empréstimo e ainda ganhei 20 de lucro. As pessoas começaram a fazer isso. Uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E chegou o momento que, como tinham grupos muito poderosos, com muito dinheiro, que manipulavam o sobe e desce da Bolsa, as pessoas começaram a não conseguir mais pagar os seus empréstimos. O Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, ele falou, eu vou acabar com essa bagunça, vou aumentar os juros, porque se eu aumento os juros, as pessoas não vão conseguir pegar empréstimo para poder comprar ações na Bolsa. E, de repente, o mercado entrou em colapso, creche da Bolsa de 29. A gente aprendeu muito com isso? Não, não aprendeu muito com isso. 2007, 2008, mercado americano. O real estate, as casas no mercado americano, elas estavam, na verdade, o preço das casas só subia. O que as pessoas faziam no mercado americano? As pessoas, elas pegavam empréstimo para comprar casa. Ela pegava 500 mil dólares, comprava uma casa, conseguia vender um mês depois por 600 mil dólares. Ela pagava empréstimo e conseguia 100 mil dólares de lucro. E pegava mais empréstimo, e os bancos emprestavam mais. E pegava mais empréstimo, e os bancos emprestavam mais. Para cada 1 bilhão de dólares que o Banco Lehman Brothers tinha em caixa, ele pegava empréstimo de 30 bilhões de dólares que repassava para as pessoas para poderem comprar suas casas e para poder vender com lucro depois, para pagar o empréstimo, e para depois ter lucro em cima desse processo todo. O que aconteceu? Chegou uma hora que as pessoas não conseguiam, o preço das casas não conseguia subir indefinidamente, para sempre. Chegou uma hora que as pessoas não tinham mais lucro. E chegou uma hora que os bancos começaram a emprestar para pessoas que não tinham a mínima condição de pagar os seus empréstimos. Todo mundo já sabe o final dessa história. Esse foi o início da crise de 2008. E se vocês forem ver, nos últimos tempos, esse é um gráfico da minha vida financeira aqui no Brasil. Eu tenho 38 anos, eu nasci em 1977, desde que eu nasci, eu passei por seis moedas diferentes, eu passei por uma inflação, e acho que vários de vocês também que em 1993 chegou a 2.500%, e que, na verdade, todo esse cenário caótico, qual é a causa desse cenário caótico que a gente viveu aqui no Brasil? A questão que o valor do dinheiro, aquilo que a gente estava acostumado a usar como item, como ativo de troca nas nossas transações, ele estava sendo manipulado pelo governo. O governo, ele tinha a opção de mudar completamente as regras do jogo e fazer a inflação subir e descer, mudar a moeda, cortar zero, colocar zero, inventar regra, e assim por diante. Toda a nossa história, de alguma forma, a economia, ela acabou sendo manipulada. Seja no caso das tulipas holandesas, seja no caso do creche da Bolsa de 29, seja no caso do subprime, que são os empréstimos imobiliários podres, seja no caso que a gente viveu aqui nos últimos 30 e poucos anos, as várias moedas que a gente passou, a inflação, tudo isso foi sempre muito manipulado. E chegou agora com a internet, quando a internet virou pública, os grandes pensadores econômicos do mundo começaram a olhar para a internet, os grandes empreendedores começaram a olhar para a internet, e eles viram que a internet tinha um poder de transformação enorme. E numa entrevista em 1999, um vencedor do prêmio Nobel, que é o Milton Friedman, ele falou uma coisa que eu achei espetacular, o mundo achou espetacular, e está voltando muito hoje, está ficando muito em evidência hoje em dia. Ele falou o seguinte, a internet é muito legal, a internet pode transformar a vida das pessoas, as pessoas estão começando a comprar e vender na internet, estão começando a migrar parte da sua vida para a internet, mas ainda falta alguma coisa na internet que permita que A faça uma transação com B, sem que o A conheça B, sem que o B conheça A, sem que o A confie em B, sem que o B confie em A, mas que essa transação seja realmente realizada. A internet, enquanto rede global, ela precisaria entregar alguma forma disso acontecer. E se alguém inventar essa forma disso acontecer, isso pode ter uma mudança muito mais drástica no mundo. se a gente for perceber, toda transação que a gente executa hoje, ela depende de alguém no meio, para garantir aquela transação. A não ser se eu pego uma nota de 50 reais e dou para a pessoa que está na minha frente. Sem ser essa transação completamente imediata entre pessoa a pessoa, uma transação, ela precisa de alguém no meio. Se você precisa fazer um pagamento, você vai passar por um banco, você vai passar por um processador, você vai passar por uma bandeira, você vai passar por alguém. Se você precisa assinar um contrato, você tem testemunhas, você tem um cartório, às vezes você tem que pegar um carimbo. Então, a sacada do Milton Friedman nessa entrevista é que a internet, que tem um poder de transformação enorme, que ele está transformando a vida das pessoas, se de alguma forma a gente conseguisse fazer a transação valer entre A e B, sem depender de ninguém no meio, isso poderia transformar muito o mundo. E, realmente, é isso que aconteceu. O Bitcoin, ele é um protocolo. E ele é um protocolo que ele tem a possibilidade de entregar essa promessa que o Milton Friedman colocou naquela entrevista de 99. E, para quem não entende o que é um protocolo, os protocolos mudaram a nossa vida nos últimos anos. Eu vou dar dois exemplos muito simples. Existe um protocolo chamado SMTP, que é o protocolo do e-mail. Há 20 anos atrás, não é tanto tempo assim, há 20 anos atrás, se você precisasse mandar uma mensagem para 100 pessoas, o que você faria? Você pegaria 100 folhas de papel, escreveria 100 cartas, pegaria 100 envelopes, iria no correio, colocaria dentro do envelope, compraria o selo, postaria no correio, 100 carteiros iriam entregar aquelas 100 cartas nas casas das 100 pessoas. Com o protocolo SMTP, você enviar uma mensagem para 100 pessoas é praticamente de graça e é praticamente imediato. É muito rápido. Então, o protocolo SMTP, ele transformou uma realidade que era lenta e era cara numa realidade que é imediata e praticamente de graça. Outro exemplo, VoIP, outro protocolo, Voz sobre IP. Há 20 anos atrás, não é tão longe assim, se você precisasse ligar para uma pessoa que estivesse na Europa, na Ásia, na África, o que você faria? Você ligaria para uma telefonista, aquela telefonista iria falar, sim senhor, vou te conectar, ela te retornaria duas horas depois, porque ela conseguiu fazer a conexão, e você iria falar no máximo 2, 5 minutos, porque era muito caro. Depois do advento do protocolo VoIP, Voz sobre IP, você falar com uma pessoa que está em qualquer lugar do mundo é praticamente de graça e imediato. Ou seja, de novo, o protocolo transformou uma realidade que era lenta e cara numa realidade que é imediata e praticamente de graça. O Bitcoin como protocolo, ele traz isso para o mundo das transações. O Bitcoin como protocolo, ele faz o mundo das transações que hoje, ainda em 2015, é muito lento e é muito caro, ele tem a promessa de fazer qualquer tipo de transação, ser muito rápida e praticamente de graça. Esse é o poder de transformação dessa tecnologia. Estamos lá? Ainda não. Ainda tem muito para se testar. Como toda tecnologia, ainda muito teste, muito acerto, muito erro tem que ser feito, mas é uma primeira alternativa que nós temos para transformar a nossa realidade de novo e a gente dar mais um salto aquilo que era devagar e caro numa realidade que é praticamente imediata e muito mais barata. A verdade é que se você for trazer esse conceito para a questão do dinheiro, a verdade é que nós passamos por várias eras no dinheiro. Nós tivemos três eras. Nós tivemos uma primeira era do dinheiro que era baseada em commodities, quando a gente trocava beterrabas, trocava sal, trocava ouro. uma segunda era do dinheiro que é baseada em governos, que é a era que nós ainda estamos, que é onde o governo pode manipular absolutamente qualquer coisa e que isso tem impacto direto na nossa vida. E nós estamos na frente de uma nova era do dinheiro que pode ser baseado na matemática, onde todas as regras são conhecidas e onde todas as regras vão valer para todo mundo e onde talvez o mundo pode ser um pouco melhor. Gente, era isso que eu queria contar. Muito obrigado. 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 Obrigado.